A tarde da bênção, louvado e agradecido seja o nome de nosso Deus que vive e que reina para todos, sempre. Quase perdi o horário, meu povo. Pois é, essa gripe não é brincadeira não, né? Nós estamos aqui, graças a Deus. Hoje é o nosso oitavo dia, né? Oitavo dia do nosso propósito, doze dias de camombo para doze meses de portas abertas. E até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado. E nós temos motivos de sobra para agradecer o nosso Deus querido, nosso Deus amado. Amém? Pai, coloco uma palavra no meu coração para compartilhar com você que chegou aí. Para ouvir Deus, fala a palavra, livro de Esté, capítulo de número, capítulo de número, aleluia, seis, capítulo de número seis, e o versículo, aleluia, dez, que diz assim. O rei ordenou, então, Amã, vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele, isso é o que se faz ao homem cujo rei tem o prazer em honra. Depois disso, Amã voltou para a porta do palácio. Mardoqueu, Amã, porém, correu para casa com o roxo coberto e muito aborrecido. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para tudo sempre. Queridos, vejamos bem aqui o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. Mardoqueu estava na porta. Amã estava no palácio. E a injustiça aconteceu em um cenário onde Mardoqueu não podia fazer nada. onde Mardoqueu não podia, sabe, não podia falar com o rei, não podia dizer quem era o Amã, sabe. Deus me trouxe aqui, fique apenas na posição. Fique apenas na porta, porque Deus fará justiça acontecer na sua causa. A palavra me diz que tinha algo registrado, registrado. E o rei não conseguiu dormir até ver um registro. Um registro pelo qual Mardoqueu fez o bem para o próprio rei. Ele não recebeu nada. Aleluia! E quando Amã veio para falar com o rei, ele tinha acabado de fazer o quê? Fazer a forca. A forca para Mardoqueu. Antes dele fazer o pedido, Deus já tinha mostrado para o rei quem era Mardoqueu. Tem gente que acha que escapa, né? Nosso Deus, ele vem além da aparência. Ele sabe quem é Amã, ele sabe quem é Mardoqueu. Deus sabe quem é você. E Deus sabe também quem é a pessoa que foi levantada pelo inimigo para quê mesmo? Foi levantada pelo inimigo para destruir. Eu não sei o cara da tua vida. O adversário está tentando destruir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Dos olhos de Deus, nada escapará. O nosso Deus vê tudo. Ele sabe de tudo. Aleluia! A palavra me diz agora que quando ele chega, o rei já sabia de tudo. Tem gente aí que vai descobrir toda a verdade. Não tem nada oculto que não venha a ser revelado. O nosso Deus vai fazer com que pessoas saibam de toda a verdade. Quem é quem no cenário. E Deus não vai dar chance para o adversário ele lançar palavras contra você. A palavra me diz agora que ele quando chega do pátio para pedir enforcamento de Mardoqueu, o rei disse Amã, o que é que eu devo fazer a um homem que eu quero honrar? E ele pensava que era com ele. Tem gente que faz o mal para o seu próximo. Fica preparando laços. Fica maquinando o mal e acha que vai ser honrado por muito tempo. Ele podia estar até no palácio. Ele podia até estar trabalhando. Ele era um dos nobres. Mas ele continuava fazendo a maldade. E a palavra de Deus nos diz que agora o rei pergunta para quem para ele. E ele achou que ele iria receber honras. Honras e glórias pertencem ao Senhor. E eu sei o que vai te retribuir. Honras e glórias pertencem ao Senhor. E o Senhor não vai deixar essa situação desse jeito. A Bíblia diz que ele pede tudo. Ele faz seu pedido. Ele pede o manto do rei, o cavalo, o brasão do rei. Que fosse confiado a um dos nobres e alguém declarasse, falasse. É assim que se faz o homem cujo rei deseja honrar. Que falasse. É assim que acontece, meu Deus. Tudo aquilo que nós fazemos aqui, pagamos aqui mesmo. Todo o mal que as pessoas desejam se reviram para elas próprias. Ele desejou o quê? Ele preparou o mal nos bastidores para quem não fez nada com ele. Mardoqueu era inocente. Mardoqueu não tinha feito nada. Nada contra Amã. E ele, ele estava lá armando nos bastidores. Papai, me trouxe aqui para dizer para você, para cada armação que foi feita no seu nome, nos bastidores, vai ser a honra pública que vai chegar no teu nome. Deus vê tudo. Deus sabe muito bem quem anda enganando. Quem? Por quê? O maldoso Amã enganava o rei. Ele usava o rei. Manipulava o rei. O rei não sabia de toda a verdade. Aleluia. Mas o rei dos reis e senhor dos senhores falou por Mardoqueu. Mostrou, esclareceu tudo. Sabe o que papai me trouxe aqui para dizer? Que ele vai esclarecer uma situação. Situação extra, sabe? Que você não tem como falar. Você não tem como mostrar. Mas Deus tem. Mas Deus tem. Na hora que ele ia pedir o que mesmo? Pedir a destruição de Mardoqueu. A Bíblia nos diz que Deus aí entrou no cenário. Deus convenceu o rei. Deus vai convencer alguém que você não merece o que o adversário está pedindo. Deus vai convencer pessoas, vai mostrar para pessoas que você não é isso que estou falando a teu respeito. a máscara de Amã caiu por terra. Por quê? Porque ele não suportou ver Mardoqueu sendo um rato. Tem gente aí que vai ficar muito aborrecida. Porque o rei dos ex, senhor dos senhores, ele vai te favorecer. O rei dos ex, senhor dos senhores, ele vai fazer questão. Fazer questão de dar um testemunho público aí, neste lugar. A palavra de Deus me diz agora que ele disse, olha, não omita nada o que você pediu. Tudo aquilo que você pediu, sabe? É isso aí. Deus vai fazer um reviravolta. Pedir o quê contra você? Pedir o quê? Tudo aquilo que foi pedido contra você, Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou entregar algo para você que o teu adversário queria, mas ele vai ver eu te abençoando, eu te honrando. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso, Ninguém escapa da lei da cimentura. Aqui se faz, aqui se paga. Da lei do retorno, ninguém escapa. Enquanto ele prepara a forca, a Marduken, eu estava fazendo o quê? Marduken, eu trouxe livramento para o rei. No céu tem dois livros, o livro das obras e o livro da vida. Deus sabe de toda a tua história, Deus sabe de toda a injustiça que você tem passado e vivido neste lugar. E ele me trouxe aqui para dizer para você, descansa teu coração, porque nada passa desapercebido aos olhos do Todo-Poderoso. Agora o Senhor diz o quê? O Senhor virou, Deus virou, Deus virou aquela situação, virou aquela situação. e agora o inimigo foi obrigado aqui mesmo a assistir a vitória de virada daquela pessoa que estava lá. Daquela pessoa que estava lá na porta, daquela pessoa, aleluia, que estava lá. Estava lá, meu Deus do céu, estava lá e tinha tudo para morrer, tinha tudo, aleluia, tinha tudo para perder, tinha tudo para passar vergonha, sabe? Porque tem gente que é desse jeito. Usa do que tem, das amizades que tem, usa de certos privilégios para quê mesmo? Para fazer o mal para o seu próximo. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, Deus me trouxe aqui para dizer para você, aquieta teu coração, Deus sabe muito bem quem é você, bom? Tranquiliza teu coração, você tem um Deus que é teu advogado, você tem um Deus que é o teu pai, você tem um Deus que não te deixou ir sozinho, quando o adversário pensar que você está sozinho, que você está fraco, aí Deus faz assim, Deus convenceu alguém e essa pessoa disse, não me tem nada que você pediu, e sabe quem é a pessoa que vai segurar, que vai segurar na corda do cavalinho? É você. Eu quero ver dizer, tem gente aí que vai ser obrigado, obrigado, assistir Deus te honrar, tem gente aí que vai ser obrigado, obrigado, sabe? A entregar algo que Deus mandou. Tem coisa, tem pessoas aqui que serão abençoadas, através do que? Através da mão do adversário. Quando Deus quer, Ele obriga, amém? Quando Deus quer, Ele obriga, Ele faz, até quem não gosta da gente, até quem não gosta, nos abençoar, tá entendendo? Tem bênção que está chegando aí, Deus vai dizer, quando eu quero, eu tiro até da mão do adversário, vai lá, você agora vai entregar, você agora vai entregar, você queria o quê? Você queria ver a morte? Pois é, travai das suas mãos, eu vou abençoar o meu filho, a minha filha, e Ele chegou, amém? Você que é novo por aqui, já chega pra ficar, tá? A palavra escrevesse está aqui, ó, letras vermelhas, clica nessa palavra escrevesse, clica aí nesse sininho, clica nessa terceira opção, todas, e seja bem-vindo, em nome de Jesus, você não paga nada por isso, eu estou um pouco rouca, tá? Estou gripada, mas nós estamos aqui, o oitavo dia, doze dias de clima, para doze meses de portas abertas, em nome do Senhor Jesus, e você que já me acompanha, avisa o povo aí, chega um pouquinho atrasado, né? Dormi demais, estou abaixo de medicamento, mas não podemos quebrar a campanha, tá? Fazendo de tudo, para poder falar, falar, deixa o teu gostei nessa live, tá bom? E outra coisa também, minha gente, eu esqueci ontem, de colocar o nome das pessoas aqui no propósito, tá? Vou colocar hoje, amém? Quem está ofertando aqui, sabe que nós temos um propósito, doze dias de clamor, para doze meses de portas abertas, e tem uma grande surpresa, chegando neste mês de janeiro, depois eu explico para você, do nosso propósito, amém? Então, é uma oferta profética, doze reais, para doze meses de portas abertas, é um sacrifício, é uma semente de frango, muitas pessoas têm testemunhado, vou colocar o teu nome aqui, no azeite, tá? Para que Deus faça isso, para que Deus venha mudar, venha mudar, tudo aquilo que o inimigo estava pedindo contra você, que o meu Deus, glória a Deus, olha só, Aretha, Aretha, Onda, tá dizendo aqui, passou essa semana na oração das doze horas, a senhora disse que tinha feito, alguma coisa na foto, para a queda de cabelo, meu cabelo estava caindo muito, fora do normal, e depois da sua oração, parou de cair, Aretha, Onda, tá vendo? O cabelo estava caindo muito, parou de cair, minha gente, eu tenho recebido inúmeros testemunhos, vamos contar, viu? Os testemunhos para a glória de Deus, Deus te abençoe, minha querida, tá? Eu profetizo a restauração, de tudo aquilo que foi perdido na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que agora, o que foi que aconteceu? Aleluia! O que foi que aconteceu? Agora, ele foi obrigado a honrar, a honrar aquele que ele queria ver destruído, ele foi obrigado a entregar, entregar as bênçãos que ele queria para si, ele queria para si, sabe? Tem gente que vai pagar caro, como assim? As honras que queria para ele, que queria para ela, Deus vai entregar para você, tá? Tem gente aí que vai chegar, vai chegar, e é Deus que manda, é Deus que obriga, é Deus que faz, e ele chegou aonde? Na porta, tem notícia chegando na porta, tem notícia, aleluia, chegando na porta, e essa notícia, é notícia de que, meu povo? É notícia de justiça divina na causa, essa notícia, é notícia de reviravolta na causa, papai, me trouxe aqui para dizer para você, que o poder é dele, o domínio também é dele, tem notícia chegando aí, na porta, fique na posição, porque grande será, as honrarias de Deus, na sua vida, e ele chega com o cavalo, quem queria te ver por baixo, te verá por cima, quem queria te ver na pior, verá você, na melhor fase da tua vida, quem queria ver a tua destruição, verá Deus fazendo você, dar a volta, por cima, aleluia, e quando ele chega, imagina a pessoa, ser obrigado, ser obrigado a assistir uma coisa, que não queria, ele foi obrigado, a assistir o que? A exaltação de Mardoqueu, ele foi obrigado, a contemplar, a reviravolta, naquele que estava lá, tem gente que está do lado de fora, e Deus manda dizer para você, vai sair uma notícia aí, viu? Vai sair uma notícia aí, e essa notícia que vai sair aí, olha só, pastor Ana Paula, ontem meu pai foi ressuscitado, na oração do meio dia, Valbenícia Martins, está ofertando aqui, o pai dela foi ressuscitado, meu Deus do céu, foi forte, né minha gente? É por isso que eu sofro muitas retaliações, na dimensão espiritual, é porque eu mexo muito, essa obra de libertação, não é fácil não, meu povo, só eu sei o preço que tenho pago, mas a gente vê, inúmeros testemunhos, e é isso aí, foi muito forte mesmo, glória a Deus, e a Bíblia diz, que agora ele foi, quem não queria, agora teve que ir, e quando ele vai, ele entrega, ele teve que vestir o que? Ele teve que vestir, Mardoqueu de honra, ele teve que colocar Mardoqueu aonde? Em cima do cavalo, e ele teve que falar, ele teve que falar, ele teve que declarar, é assim que se faz, o homem cujo rei tem prazer em honrar, ele declarou, ele falou, e quando ele fala, ele teve que passear nas ruas da cidade, tem gente aí que vai lhe ver, vai lhe ver, Deus vai lhe cobrir de honra, aleluia, tem gente que vai lhe ver, entrando por portas, sabe, isso é justiça divina, você vai entrar em portas, que o adversário não te suportava, não queria você lá dentro, sabe, tem gente aí que vai, descobrir a pessoa linda que você é, a pessoa maravilhosa, que você é, e aquilo que veio, para lhe destruir, apenas vai, te favorecer, a Bíblia diz agora, que ele pega na corda, ele fica por baixo, quem queria te ver por baixo, te verá por cima, quem iria te ver destruído, verá Deus te honrando, publicamente, sabe, para o que foi armado em secreto, nos bastidores, Deus tem, publicamente, honra no seu nome, Deus tem publicamente, algo lindo que vai acontecer, no seu nome, e ele deu uma volta na rua, foi obrigado, ele foi obrigado, a contemplar, a contemplar, a Mardokeu sendo honrado, Mardokeu sendo favorecido, e a Bíblia diz, quando ele volta para casa, ele volta o que? Ele volta arrasado, ele volta destruído, por quê? Ele não queria ver, Mardokeu sendo honrado, ele queria destruir com a vida dele, e a mulher dele, deu a dica, a mulher dele deu a dica, deu a dica, aleluia, glória a Deus, deu a dica para, para destruir Mardokeu, mas não tem nada, eu curto que não seja revelado, Deus revelou tudo, por intermédio de Esté, a casa de Amã caiu, e papai me trouxe aqui, para lhe dizer, que não tem nada em oculto, que não venha a ser revelado, a casa do inimigo vai cair, a casa do adversário, vai cair, como assim? A máscara dele caiu, a casa dele caiu, tem jeito aí que vai perder, vai perder, porque marquina o mal, contra pessoas, que não está fazendo nada de errado, e Esté agora, falou toda a verdade do banquete, e mostrou o que ele fez, Deus vai revelar uma situação aí, e o teu inimigo aí, teu inimigo aí vai ser desmascarado, teu inimigo aí vai perder, Deus fará justiça, na sua história, meu irmão, agora Esté fala, quem ele era, alguém vai falar alguma coisa, alguém vai falar alguma coisa, e eu vejo vitória na justiça, vitória na justiça, o nosso Deus, ele é justo, Esté falou, olha o que é que ele anda apontando, e o rei ficou indignado, indignado, e ele perdeu, ele perdeu o que? Ele perdeu o emprego, ele perdeu a casa, ele perdeu o que? Ele perdeu a amizade, tem gente aí que vai perder, vai perder muita coisa, porque tocou em você, a justiça de Deus, ela nem estada nem fada, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu o anel, perdeu, perdeu, quem foi que disse que não perde? Quem foi que disse que está garantido? Perdeu a cadeira? Ele implorou para Esté, para Esté fazer alguma coisa por ele, mas o rei já havia decidido, e quem foi que chegou? Quem foi que chegou? Quem recebeu o lugar dele, foi Mardoqueu, te prepara porque, um rebelde vai sair de cena, Deus vai tirar um rebelde de cena, Deus vai tirar alguém de cena, aleluia, para você chegar, tem gente que vai perder anel, tem gente que vai perder cargo, tem gente que vai perder amizade, amizade, e Deus vai mostrar quem é quem, ele perde tudo, por ódio de quem do rei, e agora, tudo aquilo foi confiado a quem? Para quem estava na porta, eu vejo, eu vejo uma divisão, é a divisão que Deus nos mostra, e através dessa divisão, Deus manda dizer para você, tinha gente aí que queria te ver na pior, tinha gente aí que estava querendo te ver, sabe, sem nada, eu vejo uma briga na justiça, e eu vejo imóveis, imóveis, tem gente aqui que não está, se prepara para tomar posse, tá, se prepare para tomar posse, daquilo que alguém lutou tanto, lutou tanto para você não tomar posse, aleluia, tem gente aí que está ali prejudicando demais, e Deus me trouxe aqui para dizer para você, que o justo juiz, ele vai bater o martelo e decidir sua causa, aleluia, tem gente aí que vai ter que desocupar o cenário, vai ter que deixar algumas coisas aí, Deus e a justiça neste lugar, onde alguém te fez, te fez tanto mal, aleluia, e agora, e agora o rei diz para Esté, está tudo nas tuas mãos Esté, Esté coloca tudo nas mãos, que é de mais do que eu, tem gente aí prepara, prepara a caneta, prepara a caneta para assinar os papéis, e esses papéis, é papel de justiça, essa contratação, é justiça divina acontecendo no cenário, é justiça divina acontecendo na terra, prepara aí, se prepara aí, porque você vai ser chamado, para ir para um lugar, onde alguém já tomou uma decisão, já tomou uma decisão, e essa decisão, ela é favorável, essa decisão é para mostrar, que você não está sozinho, essa decisão é para mostrar, que você tem um Deus, que você tem Pai, que você tem Dom, tem muitas pessoas aqui, aleluia, que estão com medo, estão com medo do adversário envergonhar, e Deus manda dizer para você, eu estou do teu lado, não se desespere, creia, tudo indica que você vai perder, mas você não vai perder, tudo indica que o adversário vai te humilhar, mas ele não vai te humilhar, porque papai não vai deixar, tudo indica aí, que você, aleluia, não vai receber, mas Deus vai colocar nas tuas mãos, amém, Deus vai colocar nas suas mãos, aquilo que está difícil de você tomar posse, a que se faz, a que se paga, eu vejo, eu vejo um acerto de conta com alguém, tá, a forca que foi preparada, ela não serve para você, a forca que foi preparada, ela não serve para você, como assim, cada um só, só vai colher o que planta, você não vai colher, o que o teu adversário quer que você colhe, a gente está aí, que quer a sua morte, que quer a sua destruição, e você disse, eu não sei porque essa pessoa quer me destruir, Senhor, eu não sei porque essa pessoa tem tanto ódio em mim, acredite, todas as vezes, que Deus, tiver algum plano, maior a teu respeito, vai ter gente que vai ser levantado pelo inimigo, para que mesmo, levantado para, lhe destruir sem motivo, sabe, vai ter gente aí que vai ficar, vai ficar com ódio em você, sem você fazer nada, mais do que eu, incomodava, a man sem fazer nada, ele só estava na posição, muitas das vezes, só por nós ficarmos na posição, tem gente que fica, fica agoniado, mas o que é isso, todas as vezes, que alguém se levantar contra você, com a fúria, sabe, tentando lhe destruir, é porque Deus tem algo muito grande, para revelar na tua história, amém, tem coisa aí que Deus manda você, não chorar, não chore, não se desespere, glória a Deus, amém, Patrícia Mello, Deus te abençoe querida, eu estava olhando por você, tem coisa aí que a gente, mas eu não sei porquê, a pessoa me, sabe, se levantou assim do nada contra mim, sempre quando Deus tiver, algo maior, no seu nome, na sua vida, vai ter pessoas levantadas, pelo inimigo, para tentar lhe destruir, mas o que você não pode, é sair da posição, o que você não pode, sabe, é perder a tua comunhão, com os céus, a Bíblia nos diz, que agora, maior do que eu, só estava na posição, o que você tem que fazer, para receber tudo aquilo, que Deus quer para a tua vida, ficar na posição, ficar na posição, quem mostra é Deus, a hora que Deus quiser, honrar, Ele faz isso, Ele tira até da mão do inimigo, para lhe abençoar, a hora que Deus quiser, te abençoar, Ele fala até com o presidente, se preciso for, fala com o prefeito, com o governador, o que quer que seja, para mostrar, o que você merece receber, a hora que Deus quiser, convencer qualquer pessoa, Ele convence, para mostrar, o que você merece receber, e Deus mostrou para o rei, que a mão, ele era mal, Deus mostrou para o rei, que Mardoqueu, era bom, através de Mardoqueu, ele foi salvo, glória a Deus, eu quero nesse exato momento, orar por você, para que Deus venha mostrar, para que Deus venha fazer justiça acontecer, na sua causa, amém, glória a Deus, eu estou aqui pela fé, meu gente, temos propósito hoje, e vou dobrar os meus joelhos, pedindo para que Deus venha, me honrar nessa porta, amém, já coloca, o teu pedido de oração, nos comentários, coloca a frase profética, faça justiça, na minha causa, é Deus que mostra, é Deus que mostra, é Deus que faz, amém, deixa eu dobrar os meus joelhos aqui, glória a Deus, aleluia, pega a chave da tua casa, porta principal, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos, esse oitavo dia de campanha, Pai, meu Deus, eu entro na tua presença, invoco o teu nome santo, Pai, olha para nós, olha para a nossa vida, para a nossa causa, se não fosse o Senhor, em nossas vidas, o inimigo já tinha nos devorado vivo, a ti rendemos graças, e te agradecemos por tudo, poderoso e amado Deus, e que nós queremos pedir, Senhor, por essas pessoas, por cada pessoa aqui, que foi, que está sendo Pai, injustiçada, por cada causa, nós pedimos, querido e amado Deus, que o Senhor venha julgar, a causa de cada um deles, e venha fazer justiça, acontecer, nesse cenário, meu Deus, venha mostrar, para o homem, para a mulher, para o juiz, venha mostrar, meu Pai, meu Deus, quem é quem, nesse cenário, meu Pai, não deixe o teu filho, a tua filha, ser envergonhada, envergonhada, debaixo da oração, do Salmo 121, eu peço que o Senhor, venha fazer justiça, que o Senhor, venha socorrer, levanto os meus olhos, para os montes, e me pergunto, de onde me vem o socorro, o meu socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, ele não permitirá, que você tropece, o seu protetor, se manterá alerta, sim, o protetor de Israel, não dormirá, ele está sempre alerta, o Senhor, é o seu protetor, como a sombra, que o protege, ele está a sua direita, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo o mal, o Senhor protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a tua saída, e a tua chegada, desde agora, e para sempre, Deus, que nesse ato profético, o Senhor venha abrir, as portas que estão fechadas, e que o Senhor venha favorecer o teu povo, e nesse ato profético, Deus, as bênçãos que estão retidas, que estão amarradas, eu, Pai, possa chegar nas mãos, dos teus filhos, Pai, quando essa pessoa, destravar na sua porta, Pai, que todo o mal saia, e todo o mal que aconteceu, fique em 2021, e que as bênçãos, sejam liberadas, quando ela abrir essa porta, em 2022, eu não tenho nem ouro, nem prata, Deus, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, e o Senhor vem entregar, meu Pai, a chave, a chave, a que consagramos o mês 8, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Divino, em nome do Senhor Jesus, diga, meu Deus e meu Senhor, toma conta da minha vida, toma conta da minha família, toma conta, meu Pai, toma conta, da minha casa, tenha misericórdia de mim, diga, meu Deus, faça a justiça acontecer, na minha vida, na minha casa, diga, meu Deus, aqui eu entrego, a minha vida, a minha família, entrega os meus negócios, tudo em Tuas mãos, e peça ao Senhor, Pai, que venha fazer justiça, contra os meus adversários, que o Papai consagre esse copo com água, a sua unção e com o seu poder, e que em beber, receba a vida, receba a saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, beba com fé, d'água consagrada. Vitinho, já? Vitinho, já? Ô, Vitinho, ô, Vitinho, Vitinho, já? Louvado e engrandecido, seja o nome do Senhor. Oi? Minha gente, eu acho que o Vitinho se confundiu, que hoje é sábado, tá? Mas é a campanha, é 12 dias, minha gente, de campanha. Vou pegar o nome de todo mundo agora, tá? Vitinho não pegou, acho que ele nem colocou aqui, não foi? As informações fixadas, mas vou pegar, vou colocar aqui no azeite. É porque a gente só faz de segunda a sexta, né? Mas é 12 dias que ele clamou para 12 meses de porta aberta. Que Deus te abençoe, multiplique os seus celeiros, eu volto logo mais no nosso encontro profético, ó. Beijo ungido, amo vocês, e Deus abençoe. Pequena paz. Contro a feliz halde. e Deus abençoe. Tchau, e Deus abençoe. Tchau, e Deus abençoe. Tchau, e Deus abençoe. Tchau, Obrigado.